Por causa do coronavírus, muita gente desistiu de viajar. E para manter o funcionamento dos serviços do setor aéreo sem abrir mão dos direitos dos passageiros, novas regras estão em vigor. Um aeroporto sem passageiros. Em Brasília, onde antes circulavam 45 mil pessoas por dia, agora são 45 mil por mês. As filas para check-in estão vazias. Na área de embarque, só mesmo os pardais. E o funcionário, que antes conferia os bilhetes, agora olha o tempo passar. Em tempos de pandemia e de aeroportos vazios, foram criadas novas regras para proteger os passageiros e também as companhias aéreas. Quem desistir de viajar, por exemplo, tem direito a receber todo o dinheiro de volta dentro de um ano. E quem quiser remarcar a viagem, pode fazer isso sem multa. Já para os casos em que o passageiro desiste da passagem, em até 24 horas depois da compra, ele tem direito ao reembolso no prazo de sete dias. A companhia aérea, por sua vez, tem um dia para avisar ao passageiro caso o voo seja cancelado ou mude de horário. Por causa do fechamento de restaurantes e lanchonetes nos aeroportos, as empresas podem oferecer alimentos mais simples, como os já distribuídos durante os voos. E elas não são obrigadas a fornecer assistência material aos passageiros, como hospedagem e alimentação, se a suspensão do voo for por causa do fechamento de fronteira. O Amauri ia para o Rio de Janeiro com a esposa, para a formatura da filha, mas desistiu de viajar e conseguiu resolver o problema. Nós resolvemos com uma relativa facilidade, em função dessas medidas que estão em vigor, preservando os direitos da pessoa que adquire uma passagem e que deixa de viajar em função da pandemia. Todas essas alterações foram no sentido de equilibrar o setor de transporte aéreo, de modo a propiciar um ambiente que as empresas possam continuar operando os voos e os passageiros utilizando os serviços aéreos. Tão logo retornemos à normalidade, os direitos voltaram a ser como eram antes.